Fora mais um piseu do interior, óbvio, fazer as pisadas de Washington agora, óbvio Óh, senhor, boração, óh, senhor Óh, boração DJ Jadson Mandando as melhores Hamilton Brasil, fazendo o Susan Sao Olha que o senhor é assim com ele, vai Asga o seu foneiro, vai Óh, boração Olha o seu foneiro mais copiado do Brasil, vai, vai, vai Olha o seu foneiro mais copiado do Brasil, vai, vai, vai Asga Uh! 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 O DJ Bob Esponja quebra tudo Uh! Asga Fala! Fala, Betulinho! Segurei a noção! Porra! Passa! DJ Jaxal! E se sim, é moral! Potência máxima! O Wellington Brasil! Fazendo você dançar! As na sua funder vai! Aô! Aguente!